Olá galera do Youtube, apresenta falando com vocês mais uma vez, estamos aqui com um clássico aqui o Gol 16 Válvula você que já passou dor de cabeça com esse carro já vai dando um like aí, tá? Se inscreva no canal e aciona o sininho aí, valeu? Vou estar demonstrando pra vocês o local da numeração do chassi, tá aí do motor chassi, fácil fácil aqui, painel corta-fogo, numeração do chassi e o número do motor, ah! Que dor de cabeça pra tantos vistoriadores aí, tá? Tive que desmontar toda essa parte aqui, ó, lateral do motor quando a gente não tem que desmontar também, aqui esse coletorzinho de escape, tá? Pra visualizar a numeração desse carro aqui é por baixo, pessoal, desse coletor, olha aqui, ó por baixo desse coletor, tá ali a numeração, ó tá ali a numeração, começa com AFR e depois continua o número do motor desse carro aqui, ó super difícil de... quer dizer a foto já é super difícil pra você tirar um decalque, então eu vou falar pra você, se você já tirou um decalque desse carro pelo amor de Deus, fala aí como que você conseguiu porque é impossível, é uma parte porosa, tá, pessoal? não tira decalque, é só foto mesmo valeu? se foi útil o vídeo, dá o like aí, curta se inscreva no nosso canal e compartilha aí os nossos vídeos fique com Deus e até a próxima valeu, pessoal, um abraço! valeu, 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 valeu